Estamos indo, o Caléo está ali com a minha mãe, com a mãe dele, agora a gente vai comprar farofa, a gente acabou de sair do açougue dali de trás, agora a gente está indo comprar farofa, ai é aqui gente, estou, olha o Caléo ali, Caléo, a polícia. A gente está ficando embaçado, até que essa é melhor, até que não vai se falar, vou falar com o Matheus, ele vai fazer no live, cai cai cai, cai cai, ai que chatas né, o carro vai lá e passa por cima de mim, eu fazendo as lives para vocês, ai gente tem tanta coisa legal aqui que eu queria sair no comprar tudo, olha o tamanho da lua, que legal, ai é da mão, Chegamos em outra loja, é uma loja que vende coisas, chegamos em outra loja, com o Caléo, aqui já está mais tranquilo do que agitado lá, porque lá passa carro, olha as bolachas, o Caléo está impressionado com essas bolachas, olha aqui, vamos ver as bolachas, Caléo, que bolacha é essa? Não, não pode abrir, ele está pensando que pode abrir gente, vamos ver se puder, olha essa, legal, só para brincar, tá, porque abrir não pode, essa é vermelha, que eu não gosto muito dela, e essa é amarela, não pode sair comendo, vamos ver outras coisas, vamos ver outras coisas, vem aqui, vamos ver outras coisas, vem aqui, vamos ver outras coisas. Olha beneath, temos ovos, essa a partir que é parte dos plásticos, oi, vamos voltar? Mãe, espera o Kalel Daí você não que pode comer as coisas Não, não pode Kalel, vamos Vamos Ele dura, ele se plantou assim Minha mãe tinha que pegar ele, né Porque eu tô com a câmera e não dá Deixa eu perguntar lá Tá, a gente vai ficar esperando aqui Minha mãe vai atravessar Ai, câmera que eu tô na minha cara Kalel, você tá ali com a mãe dele Oi, Kalel Pausar Vou pausar agora Quando chegar mais perto de casa Eu volto de novo pra gravar pra vocês Porque aqui tá muito agitado Aí tem que olhar o Kalel Tem que olhar os carros, né Porque eu tô fazendo live aqui E esqueço dos carros, né Então, tchau Daqui a pouco Chegamos em outra loja Eu pensei que a gente não ia passar mais em uma loja Por isso que eu falei aquilo Mas esquece aquilo que eu disse Esquece, tá? O Kalel tá na cola da minha mãe Olha o tanto de doce Kalel Kalel Mãe Mãe Deixa o Kalel aqui Kalel Tô pegando, gente Peraí Compramos um feijão mais barato Porque aquele tava muito, muito caro Agora a gente tá indo embora Eu acho, né Se a gente não for passar em outra loja Deixa eu perguntar aqui pra mim Mãe, a gente vai passar em outra loja Vamos, gente Outra A gente vai comprar a farofa temperada agora Aí depois eu vou mostrar o Kalel Que ele tá aqui no colo da minha mãe Senão ele vai sair mexendo em tudo